Felicia Rock No fundo do poço Esse era o estado que estava a vida Quando a gente se encontrou No fundo do poço Sem sentido, sem saída Até que por destino a gente se resgatou Eu conheço a dor, tanto favor Solta a sua mão, o meu ser inédito de fraqueza O que passou, fragmentou o interior Ofuscando nossa própria grandeza É injusto, eu já tô cansada desse mundo Imundo onde só querem te ver no chão É muito injusto, mas enquanto um busco Sua carmissa, tô aqui segurando a sua mão Sem mais solidão, nem escuridão Corto por um que desafia a sua caminhada Eu tenho fé em seu coração Não é uma adição, dedicar minha vida com sua espada Sei que o áudio pode às vezes controlar sua mente Acendendo chinos, propagando a destruição Mesmo que me queim com a dor que você sente Entre mil ou fogo pra acalmar seu cheiro em combustão Podem humilhar, outra passear Porém sigo aqui pra pôr no lugar Tudo que alguém tentou bagunçar Só te peço pra confiar Meninigo heraldiroso como um serpente Mas essa aliança me usou lá da outro patamar Não impedirão, mas não se guarda a nossa frente O que o do perfeito pode ser capaz de alcançar Terão que engolir a nossa ascensão Vocês são fábricas, nós somos o cão Em evolução, é impossível conter nossa aeropiça Ei, herói Sinto que tá foda, cada gato é tua alma Eu sei que se corrói Entendo a desconfiança, mas tô contigo Você me protege, eu afasto o perigo Seguimos no game, vencendo inimigos Pra que ter sinfeno? Sou um paraíso, você transporta tudo o que eu preciso Ei, herói Sinto que tá foda, cada gato é tua alma Eu sei que se corrói Entendo a desconfiança, mas tô contigo Você me protege, eu afasto o perigo Seguimos no game, vencendo inimigos Pra que ter sinfeno, seja um paraíso Ser tua espada é tudo o que eu preciso Ser tua espada é tudo o que eu preciso Pra que seja o meu paraíso Eu não vou deixar o mundo te acusar Vindo a separar, então melhor que você ergue a sua cabeça Eu não vou deixar que façam de ti uma diversão Nem que a sede por vingança te enlouqueça Que se dane o rei com os seus heróis Se foda mais, a fatia infeliz que tanto só destrói Essa porra dói, mas cê é feroz Juntos mudando a história, resta a história Rasteja pra nós Não tô aqui pra rir, não vim pra te trair Cheguei pra ser aquilo que te evita sucumbir Nem penso em desistir, a meta é progredir Só lado eu vou perder, não tem mais pra onde subir Pelo caminho surgiram dificuldades Sim, mas só acorda te prender, eu conto pra você seguir Não é só um game, status oneme Eles que são ratos, caçando briga em busca de fim Vegos tão montados, não conhecem empatia Fazem injustiça usando máscaras de perfeição É difícil se calar de entre a covardia Desses porcos que se vão glória e o inimigo pode dar Podem humilhar, outra passear Porém sigo aqui pra pôr no lugar Tudo que alguém tentou bagunçar Só te peço pra confiar As mentiras não se conciliam com os fatos Cada ato de bravura é o que foge, o céu escudo Todo o pão não suja só pra te ver os pedaços Mas não só joelho pra ser emanadas contra o mundo Terão que engolir a nossa cesão Vocês são fábricas, nós somos o cão Em evolução, é impossível conter nossa aeropiça Hey, herói Entendo que a desconfiança é mais só contigo Você me protege, eu afasto o perigo Seguimos no game, vencendo inimigos Pra que desse inferno surja um paraíso Ser buscada é tudo que eu preciso Uh, 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 uh Obrigado.